Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para falar da Kepler Weber, consegui adicionar aí uma análise nesse... junto aí dos seleções, a operação líder na América do Sul nos setores de armazenamento, armazenagem agro e pós-colheita, a análise do segundo trimestre que está aqui embaixo, segundo trimestre 2022 é bem importante, ali tem toda uma introdução da operação, avaliação de como a gente chegou até aqui, a precificação dela até aquele momento, aqui a gente vê uma continuidade do que foi avaliado nas análises anteriores, com o que parece ser a chegada do topo da capacidade de ganho de eficiência operacional da operação, que fica evidenciado pelo resultado quarter on quarter, ou seja, esse trimestre versus o trimestre anterior, o terceiro trimestre de 2022, e o que apesar de investimentos em expansões que a gente vai ver no CAPEX, deve trazer resultados mais estáveis no que tange a eficiência da operação, as margens, tanto líquida quanto EBIT, que seria uma margem, uma proxy de margem de fluxo de caixa operacional. O preço, desde a última análise na tela, dá para ver que se encontra estável, então a gente não tem mais aquela forte, crescente, vertiginosa que tinha antes, e daí a gente passa justamente ao do diligence, onde a gente vê melhoria year on year versus o mesmo período do ano passado, que era outro quadro, e uma piora quarter on quarter, que é o trimestre anterior, onde aparentemente a gente chegou no pico da qualidade de eficiência operacional. Então, eu não vejo motivo para assumir sazonalidade, porque poderia ser, ah, Cassiano, o quarto trimestre versus o terceiro tem sazonalidade. Eu não vejo motivo para assumir sazonalidade, dado que os projetos aqui são projetos estruturais, com um custo considerável para as operações, então não é algo que, ah, essa época é mais importante, então eu vou fazer silos de armazenamento de grão. Eu acho que é muito mais uma questão estrutural da operação. Receita operação líquida, com crescimento de 20,4% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 2,7% versus o período anterior, praticamente estável. A gente vê a abertura do desempenho por áreas para o pause. Quem quiser compreender mais e entender melhor cada desempenho de cada uma dessas áreas, no release de resultados, eles têm os comentários de cada uma dessas áreas, abrindo cada espacinho, aí é mais um resumo. A gente volta ali para o EBIT ajustado, com crescimento de 32,2% versus o mesmo período do ano passado, uma queda um pouquinho mais forte de 4,8% versus o trimestre anterior. A margem vai a 31,2%, muito robusta ainda, versus 28,4% no mesmo período do ano passado e 31,9%, um pouco acima no período anterior. É importante comentar que a gestão espera a estabilização da margem perto das margens do segundo trimestre 2022, que era 27,5%, então entre 27% e 28%. Que dá um espaço considerável para uma piora, uma queda nessa margem que a gente tem hoje em dia. O lucro líquido ajustado, com aumento de 27,5% versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 11,7% versus o período anterior. Então o reflexo aqui no resultado do líquido é um pouco mais forte ainda do que no EBIT e no faturamento na receita operacional líquida. Como colocado, a gente vê o que parece ser o ponto máximo de eficiência operacional no terceiro trimestre 2022, um possível retorno à normalidade da operação a que parece estar contratado, especialmente no que tange às margens, a eficiência operacional. O crescimento de volume deve continuar com a expansão e investimento em expansão da operação, porém a qualidade, a eficiência da operação medida pelas margens deve ter ainda uma redução contratada. A operação é caixa líquido de R$ 171,1 milhões nesse trimestre, um crescimento versus R$ 152,4 milhões do terceiro trimestre. Então assim, não é propriamente aqui uma questão solvência da operação. As entregas feitas no trimestre, a gente começa com a parte nacional aí na tela, só para quem quiser dar o pause, para ter um pouco de cor, e também com entregas fora do Brasil que a gente vê aí na sequência, se não me engano, Colômbia e Paraguai, se não me engano, Colômbia e Paraguai, mas aí está escrito aí na tela. Continuidade nos negócios, está engrenada, a gente tem novos pedidos relevantes do período aí na tela, vale pontuar que backlog, a carteira de pedidos foi questionada durante a teleconferência e a operação colocou como normal, mas falou ali, ficou um negócio meio de querer explicar demais e falou que de fato o tamanho do backlog, o tamanho da carteira de pedidos está um pouco menor. A gente segue com o CAPEX, que mostra o empenho da operação em ampliar a capacidade produtiva, que é positivo, apesar de muito provavelmente não ter a continuidade nesses níveis de eficiência, deve ter uma continuidade do crescimento da operação, que é o que é interessante. O FIAGRO deles é uma boa iniciativa, a parte ali que possibilita financiar cliente por conseguinte financiar a demanda pelo que eles operam, então é mais um ponto positivo aí. É importante colocar que foi iniciado o processo de transição do CEO, o diretor comercial deve assumir o cargo de CEO em 12 meses, eu não vejo como problema, só acho que é importante ter essa ideia e acho que o processo todo planejado assim é bem interessante, bem positivo, dá todo um tempo ali para o novo CEO se integrar de forma tranquila, está sendo feito aqui como foi feito na Zemp. Então acho que é interessante esse tipo de processo. A empresa continua com o operacional financeiro muito positivo, o vínculo ao agro no Brasil ajuda, mas tudo tem um preço no mundo, o ativo vem de uma subida vertiginosa no preço, que me deixa desconfortável, como comentado em todas as outras análises, e parece ter atingido o pico da evolução da eficiência operacional, que eu não via já com muito mais espaço para a evolução, como comentado no terceiro trimestre de 2022, se vocês voltarem na análise lá vocês vão ver que eu comento isso no final, e a normalização do operacional que parece estar ocorrendo deve levar à normalização do preço com provável efeito negativo, dado a subida vertiginosa pagando o crescimento futuro. Isso dito eu não tenho interesse no ativo, nos preços atuais acho que agora a gente deve começar a ter uma noção de como é que vai dar o reflexo agora que atingiu um pico ali da eficiência operacional, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que aprendi a pensar bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e amanhã temos mais análises aqui no canal. Valeu galera, beijão!